Birra ou crise? Qual é o quê? Será que isso pode ser autismo? Muitos pais têm dúvidas se comportamentos disruptivos, como as birras ou as crises comportamentais, são indicativos de autismo ou fazem parte do desenvolvimento típico. Apesar de confusas e pouco consensuais, há algumas diferenças entre birra e crise. Birra é entendida como um comportamento disruptivo, que ocorre quando uma criança não consegue se comunicar eficientemente para obter o que deseja. Tem aspecto estratégico e argumentativo, sendo direcionada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. A birra tende a desaparecer caso a criança seja atendida, embora isso nem sempre seja o recomendável. Crise pode ser um termo utilizado quando o comportamento disruptivo tem uma natureza mais sensorial, como em ambientes hiperestimulantes, muito quentes ou barulhentos. A crise é intensa e tem pouca possibilidade de ceder ao se tentar atender ou acalmar a criança. Crises comportamentais de natureza sensorial podem se encaminhar para processos como o explosivo e agressivo meltdown ou para o shutdown, quando a criança se desconecta ou simplesmente apaga. Atenção! Não confunda e nem saia fazendo diagnósticos. Todas as crianças exibem comportamentos disruptivos em algum momento. O importante é buscar estratégias para lidar caso isso ocorra. As chaves para identificar esses comportamentos como possíveis sinais de autismo são a frequência, a duração e intensidade desses eventos. Crianças com autismo têm mais dificuldades em regulação emocional e comunicação, apresentando comportamentos disruptivos mais frequentemente, por mais tempo e de forma mais intensa. De todo modo, é importante procurar a avaliação profissional precoce se outros sinais de autismo são suspeitados. Não tenha medo, pois um diagnóstico correto e precoce levará a intervenções mais eficazes e com melhores resultados. Caso sua criança precise de uma avaliação personalizada e especializada, agende uma teleconsulta no link da bio do perfil arroba gnholanda. Gostou? Curta e compartilhe. Assim, outras famílias terão acesso a esse conhecimento.